Mostramos aqui imagens que comprovam uma promessa não cumprida por Luciano Rezende quando era secretário de Esportes e Lazer em 2009 no Centro de Treinamento Jaime Navarro. Confrontado com a verdade, ele apareceu em seu programa na última sexta-feira, dia 19, mostrando obras em andamento como se fossem de sua época. Agora, vejam a verdade. Estas obras foram autorizadas no dia 9 deste mês, pelo governador Renato Casagrande, como se pode verificar nos jornais e no próprio site da Secretaria de Esportes e Lazer. Elas vão transformar o Jaime Navarro no primeiro centro de treinamento olímpico do Brasil. Agora, vamos exibir o trecho da entrevista dele com o operário da obra. A obra não está abandonada, a obra está em perfeito funcionamento em andamento. Ele tenta mais uma vez enganar a população, usando um depoimento atual para encobrir o seu fracasso de 3 anos atrás. Luciano, responda. O senhor deixou a Secretaria de Esportes em abril de 2010 e aparece fiscalizando uma obra pública em nome de quê? Virou mestre de obras? Vale tudo para ser prefeito, Luciano? Obrigado. 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 Obrigado.